Hoje faz três dias que Deus tem enviado pessoas até você para falar contigo algo muito importante. Mas há uma batalha espiritual tão grande para você não ouvir essa resposta de Deus. O inimigo vai tentar te distrair para você não ouvir até o final. Mas você não vai deixar, você vai ficar aqui. Olha, tem uma vitória da parte de Deus tão grande, mas tão grande, chegando para você. Eu vejo Deus tirando a sua família de um tempo ruim e colocando vocês num tempo bom na vida de vocês. Algo ruim está acabando e algo bom está começando. Deus manda dizer a você, aleluia, que tem três segredos dele que vão se cumprir na sua vida. Primeiro, a tua vida financeira vai deslanchar de maneira poderosa. Segundo, o Senhor te dá saúde para desfrutar dessa vitória tão grande. Terceiro, você vai se mudar do lugar de onde você está. Essas três coisas vão acontecer. Se você crer, escreva aqui nos comentários confirmando com o seu amém.